Quando você se abstém do alimento natural e consagra um jejum ao Senhor Seu espírito fica desobstruído das coisas deste mundo E passa a estar tremendamente sensível às coisas de Deus Interessante isso Eu tenho uma jornada um pouco interessante no jejum Eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade Na realidade era mais ou menos um mês e pouco antes de eu completar 16 anos de idade E era na virada do ano Eu tinha 15 anos de idade Meu irmão mais velho, o pastor Lucas Ele já era missionário, já tinha formado da faculdade teológica nos Estados Unidos Já estava de volta no Brasil como missionário E ele me desafiou Ele falou, Abe, eu e mais alguns discípulos Nós vamos estar jejuando na virada do ano 100 horas 100 horas seria o quê? 4 dias de 24 horas com mais 4 horas Com mais 4 horas Para completar 100 horas certinho Ele falou, eu quero te desafiar também, Abe Para participar desse jejum De jejuar 100 horas só tomando água, mais nada E eu aceitei aquele desafio Eu aceitei aquele desafio E lembro que eu li muito a Bíblia Tirei muito tempo com Deus Mas não aguentei quase Foi horrível No mundo natural foi horrível Mas no mundo espiritual foi maravilhoso Eu lembro quando estava para completar 100 horas Eu estava lá com algumas bolachas e o leite Tudo preparado, esperando Quando completou 100 horas 4 dias com mais 4 horas 100 horas completas Falei, eu orei Entreguei aquele jejum ao Senhor Eu lembro como se fosse hoje Aquele momento Mas aquele ano Foi interessante o que aconteceu Durante aquele ano Porque logo eu completei 16 anos de idade E logo naquele ano Eu fui batizado no Espírito Santo Depois eu comecei Olha que eu já tinha tentado aprender violão Eu peguei o violão E eu fui me ensinando o violão Naquele ano eu aprendi a tocar violão Impressionantemente Minha vida mudou Minha vida completamente mudou naquele ano Tudo mudou Foi um divisor de águas na minha vida Mas quando eu olho para trás Começou aquele ano com jejum Então eu fico pensando Quantas bênçãos os cristãos não estão recebendo Porque às vezes não estão cooperando com o Espírito Santo Separando tempo para orar Para jejuar Para estar na presença do Senhor Eu lembro também que Durante a faculdade Só Deus que sabe Quantas vezes eu jejuava Especialmente nas férias E buscava a Deus Minha vida foi mudando Foi sendo transformado Eu acabei sendo eleito O presidente do maior corpo estudantil Lá na faculdade teológica E Deus começou a fazer maravilhas Maravilhas Mas quando eu olho para trás Eu vejo Uau Aqueles períodos Fortes de jejum Lembro uma das vezes Lá na faculdade Eu jejuei Uns Cinco dias Ou mais De jejum Só tomando água Por cinco dias Não foi fácil Mas eu estava num intervalo De férias lá Na realidade Era uma semana Que eles deram de intervalo Onde não estava estudando Eu aproveitei Falei Vou jejuar Vou buscar a Deus Minha vida Começou a mudar Eu não entendo cristãos Que querem muitas coisas de Deus E não separam mais tempo Em oração E jejum No começo do ministério Lá em Santarém Você sabe que A igreja lá em Santarém Que eu comecei a pastorear Era bem pequena E ela chegou Então Ela tem hoje Quase cinquenta mil pessoas É uma igreja Muito ungida Hoje tem mais do que Quatrocentas igrejas Naquela região E claro O meu irmão Pastor Lucas Foi Que fundou tudo lá em Santarém Que começou E que trabalhou tanto Nos ribeirinhos Onde estão tantas igrejas Mas Eu nunca vou esquecer Que bem no comecinho Do ministério Lá em Santarém Eu O pastor Lucas Meu pai E meu irmão O pastor Timóteo Que hoje é pastor Lá no Japão Nós quatro Nos isolamos Num Num barco Num barco Num barco até Até meio grande E tinha pessoas Para cuidar Tripulantes Para cuidar Das coisas Assim Do barco Mas não da comida Porque não para comida Para nós Talvez para eles Mas não para nós Porque nós separamos Dias e dias No rio Lá flutuando No rio E ancorado Em certas praias Só tirando Tempo Com Deus E jejuando Por dias e dias Jejuando E orando E orando E depois A obra Em Santarém Explodiu Eu lembro Lá em Fortaleza Quando nós Iniciamos o trabalho Em Fortaleza Nós Nossa equipe Separou Muitos dias De jejum E oração A obra em Fortaleza Cresceu Até mais rápido Do que em Santarém Milhares e milhares E milhares De pessoas Com menos do que Dez anos Do meu pastoreio Já tínhamos Mais do que Oito mil e quinhentas Pessoas Nos life groups Só na cidade E mais do que Sem igrejas No estado Do Ceará Mas tudo isso É por causa Da graça E a misericórdia De Deus Da dependência Em Deus Da dependência Em Deus Só que Deus Tem me falado Agora Agora Aqui em São Paulo É o momento Mais decisivo Ainda É o momento Mais importante Ainda Por isso Que eu nunca O máximo Que eu já jejuei Foi sete dias Só tomando água Agora eu estou entrando Em quinze Dias Só tomando água Eu estou olhando Com tanta expectativa Tanta expectativa E eu sei Que vai ser Dias assim Maravilhosos E vai ser um divisor De águas Para a minha vida Para a minha família Para o meu ministério Para a nossa igreja Mas eu creio Que não é só para mim É para você Eu quero lhe convidar Como membro Dessa igreja Para você Mergulhar Nessa visão Agora Como jejuar Pastor Ebi A primeira coisa Que eu quero falar Para você Que se você Nunca jejuou Muito Não tente Uma coisa Muito grande De uma vez Vai aos poucos Se você nunca jejuou Nem um dia Inteiro De vinte e quatro horas Só tomando água Talvez Nem comece Tentando jejuar Nem um dia inteiro Mas talvez Uma refeição Por dia Por vários dias Já é uma grande bênção Entendeu Você pode aos poucos Ir aprendendo A jejuar Mas eu quero compartilhar Agora muitos Outros segredos E eu vou precisar De muito rápido Por causa do nosso tempo Até porque É a única pregação Dessa série Então eu vou procurar Compartilhar muitas coisas Em pouco tempo Está certo Então vocês estão preparados Aperte o cinto de segurança Vamos lá Aleluia Princípios bíblicos Que regem o jejum Nem tudo vai aparecer No telão Mas eu vou estar falando Vários princípios agora Primeiro princípio Tá? Primeiro princípio Tenha um ou mais Objetivos específicos Para o seu jejum Nunca vai jejuar Por nada Só jejuar Por jejuar Não Você deve ter Um ou mais Propósitos específicos Então nesse jejum Que todas as pastores Do mundo Estão jejuando O pastor Paulo Jeff Já falou Nós já ouvimos Nós estamos jejuando Com um propósito Lá na Coreia do Sul Eles começaram De oração Todas as férias Eles separavam Eu vou separar 15 dias Para jejuar Para nossa maninha Lá no monte de oração E jejum Aí o irmão falava Eu também vou separar 10 dias O pai falava Eu vou separar um mês Eles separavam Eles separavam Eles separavam os seus dias De férias Para orar e jejuar Até que a irmã Fosse curada Até que a irmã Fosse curada Porque sabe Muitas vezes Nós não cooperamos O tanto que a gente Deve cooperar com o Espírito Santo Mas quando você Jejua e ora Você dá munição No mundo espiritual Para que muitos milagres Possam acontecer Então tenha um propósito Bem definido Qual é aquele propósito Qual é aquele milagre Os milagres que você quer Então tenha um ou mais objetivos Específicos Para o seu jejum Primeiro princípio Segundo princípio Tenha um momento específico Onde você consagra o jejum ao Senhor Então ontem Antes das 18 horas Minha esposa me fez Muita comida gostosa Aleluia Mas aí Antes das 18 horas Eu consagrei o jejum Falei Senhor Agora estou consagrando esse jejum Não posso prometer Porque se for por alguma razão De saúde e tudo Talvez vou precisar De quebrar o jejum Mas eu creio Que não vou precisar Eu consagro o jejum Pelos próximos 15 dias Só tomando água Em nome de Jesus Como alguém falou Estou jejuando Estou só na água Por tantos dias É assim Estou na piscina Na água Não é esse tipo de jejum Que eu estou fazendo não Em nome de Jesus Então tenha um momento específico Onde você consagra o jejum ao Senhor Você vai consagrar Agora eu consagro o jejum Aí você jejua aquele tempo todo E no final do jejum Você entrega o jejum ao Senhor Agradecendo e crendo Que já recebeu Aqui aquelas coisas Pelos quais você estava Jejuando e orando Então o jejum Então o jejum sempre é assim No começo você tem A consagração do jejum No final tem A entrega do jejum E onde você Agradece a Deus Pelos milagres Pela fé Mesmo que se não materializaram ainda Mas você agradece pela fé Então eu estou ensinando Vários segredos De como jejuar De uma forma bíblica Que ganha resultados De verdade Tá